Jurei que não iria mais amar Pra não me apaixonar Mas só foi ilusão Eu lembro que um dia encontrei Alguém que me entreguei De todo o coração Não vou dizer que eu seja tão fiel Mas o meu papel De homem eu sempre fiz Os nossos erros ninguém vai apagar Mas há de quem errar Não viverá feliz A outra é você Que vai tirar meu sofrimento Não quero mais te perder Pois já quebrei meu juramento Jurei que não iria mais amar Pra não me apaixonar Mas só foi ilusão Eu lembro que um dia encontrei Alguém que me entreguei De todo o coração Não vou dizer que eu seja tão fiel Mas o meu papel De homem eu sempre fiz Os nossos erros ninguém vai apagar Mas há de quem errar Não viverá feliz A outra é você Que vai tirar meu sofrimento Não quero mais te perder 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 Obrigado.